Até domingo que vem com mais um programa Edel Samona na TV Tchau Brasil, Feliz Dia dos Pais Tá de cara feia, tá de mal comigo Porque ontem à noite saí pra beber Precisava de um tempo com os meus amigos Acredite em mim, meu bem, tem nada a ver Não tenho olhos para mais ninguém Só você acende o meu desejo Ciúme não tá com nada Desfaz essa cara amarrada E vem me dar um beijo Você sempre será a única mulher da minha vida Eu te amo demais, não sei o que fazer para provar Que você é a exclusiva, mais que preferida A mulher perfeita, o grande amor da minha vida Você é a exclusiva, mais que preferida A mulher perfeita, o grande amor da minha vida Você é a exclusiva, mais que preferida Você sempre será a única mulher da minha vida Você sempre será a única mulher da minha vida Você é a exclusiva, mais que preferida A mulher perfeita, o grande amor da minha vida Você é a exclusiva, mais que preferida A mulher perfeita, o grande amor da minha vida Você é a exclusiva, mais que preferida Você é a exclusiva, mais que preferida Você é a exclusiva, mais que preferida A mulher perfeita, o grande amor da minha vida